Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou de volta, yeah! Depois de muito tempo, eu sei, eu sei, me perdoem, eu sumi isso, mas Ultimamente com a quarentena a gente andou desanimada A gente também não tava saindo de casa, então a empolgação pra gravar também era zero Mas eu decidi voltar com tudo, depois de um bom tempo E eu vou trazer um vídeo por semana pra vocês aqui no canal Então, já lembrando vocês, por favor, não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar Comentar, e também se você puder deixar uma sugestão do que vocês querem ver Hoje vai ser um vídeo com todos os recebidos recentemente que eu recebi em casa Então, tem produtos da linha Nina Secrets, tem produtos da Marissa Ad Tem produtos da Shiseido, tem produtos da Embrolisse E eu vou deixar também todos os links aqui pra vocês, se vocês se interessarem, quiserem comprar Enfim, vocês vão ver todos os produtos sendo usados E é isso, gente, então eu espero muito que vocês gostem Muito obrigada por estarem aqui até hoje Me esperando Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Como você me dá? E a gente vai se ver agora com mais frequência Então é isso, gente, muito obrigada E bora começar o vídeo Vou começar a hidratar na minha pele Fazendo todo o skincare completo Que vocês sabem que eu não faço nenhuma maquiagem sem o skincare E vou começar utilizando esse produtinho aqui Que é do The Skin House Um sérum de ácido hialurônico Inclusive, essa marca é nova, acabou de chegar no Brasil É uma marca coreana Tá no site da Ela Usa, então se vocês tiverem interesse de comprar É só vocês linkarem que eu vou deixar no box de inscrição Box de descrição Ele é um produtinho assim, bem fluido Três a quatro gotinhas já é o suficiente pra hidratar pra ele Então eu, ó, clico ou dando batidinhas Ou pressionando sobre a pele Como ele é um produtinho aquoso Ele tende a secar bem rápido, tá? Então o ideal é aplicar dando batidinhas Que acaba funcionando melhor É um produtinho que no comecinho Ele fica levemente pegajoso Por conta do ácido hialurônico Mas que logo em seguida ele seca e fica bem confortável De segundo passo eu vou aplicar o hidratante da Embrolisse Pra quem não sabe, a Embrolisse é uma marca super conhecida entre os maquiadores É um tipo de hidratante que hidrata super bem a pele Funciona pra todos os tipos de pele Menos a oleosa, né? Que no caso se você tem a pele muito oleosa Você vai sentir ela mais oleosa Porém tem a versão dela em gel Mas é um hidratante assim, power, power, power Eu vou aplicar na minha pele porque eu também tô com a pele muito seca Apesar de estar com algumas acnes Mas ela ainda está seca, tá? E eu vou também indicar pra vocês o cupom de desconto que eu tenho Só pra seguidoras Olha, ele tem realmente uma consistência de creme hidratante E ele hidrata muito assim Péles maduras, peles secas Amam esse produtinho E um pouquinho dele, ó, já rende bem Deixa a pele super viciosa Olha que lindo Agora eu vou aplicar na área dos olhos Hidratante de colágeno da Ellen Cilia Que é uma marca K-Beauty Vocês também conseguem encontrar em algumas lojinhas que vendem A pronta entrega É um creme pra área dos olhos que contém colágeno na composição Então ele hidrata super bem Ajuda a tratar linhas, rugas E ele tem uma textura em gel Que ela é super gostosa Deixa a pele super viciosa, hidratada E ela seca e fica super confortável Ó, mas funciona muito Fica mara Eu sou fã de creme pra área dos olhos Gosto de dar batidinhas também Porque ajuda na absorção, ajuda também na circulação Eu sempre faço isso na minha rotina diurna e noturna Vou com protetor solar Vou usar esse aqui, Sunplay Que é uma marca japonesa E eu gosto dele exatamente porque é um protetor solar super fluido Ele super absorve rápido na pele Ajuda também a neutralizar o tom mais amarelado Então eu gosto muito de aplicar ele também Porque ele fica bem levinho Seca super rápido Ó, e eu gosto realmente de aplicar Massageando Ou você pode também dar batidinhas Pressionar Da forma que for mais fácil e Confortável pra você Espero também sempre um produto secar, né? Antes de aplicar o outro Pra finalizar a lip balm Porque vocês sabem, né gente? Meu lábio tá muito ressecado E eu preciso com isso deixar os lábios muito mais hidratados Porque o Hoakutan resseca mesmo E eu vou usar esse ceradinho aqui Da Dr. Jart Que é um hidratante Que tem ceramidas E assim, hidrata super os lábios E skincare pronto Agora sim, podemos começar Vou mostrar os lançamentos Que eu recebi em casa E eu queria muito testar com vocês Tem diversos lançamentos Não apenas de uma marca, tá bom? E eu vou começar usando o primer Da Nina Secrets Com a Eudora E o primer é um produto que eu uso muito pontual Tá bom? Eu não chego a usar no rosto todo Apenas pontualmente Nas áreas onde eu tenho os poros mais dilatados A oleosidade Nossa, é um produto bem Uma pasta Diferentão, né? Aplicando aqui, ó Espalha super bem E vendo aqui também, ó Ele já disfarça os poros Nossa, muito bem Olha, olha a diferença Dá pra ver? Pela oleosa, acneica Tendem a ter os poros bem dilatados Gostei Nossa Ele lembra bastante Os primers gringos Gostei, gostei, gostei Primeira impressão Muito, muito, muito positiva A base Eu tô entre a cor 00 E a 05 A 05 Eu sinto que ela vai ficar muito amarelada A 0, 0 Ela vai ficar neutra Porque eu tenho um subtom mais neutro Tá? E com isso A 05 Eu sinto que ela já é mais amarelada pra mim Mas A gente pode testar aqui Só pra gente ver Como que ela vai ficar A 05 Já ficou muito amarelada pra mim E a 00 Vamos ver Olhando aqui Eu sou a 00 Se eu usar misturado Eu acho que funciona Ó, misturado já fica melhor Então eu já descobri A minha cor é a 00 Com a 05 Vou usar a esponjinha da Nina Amei Super macia Gostei bastante A espalhabilidade também dela É super boa Gostei Porque ela deixou um acabamento Muito natural Da forma que eu gosto Com efeito mais luminoso Então eu vou misturar aqui As duas cores E Pontinhos Ainda assim Eu aplicaria mais do Do 00 Do que o 05 Ó, mas ela fica bem bonita na hair Ela fica bem natural Dá um efeito glow Olha Me olhando aqui Eu achei que a cor ficou boa Um neutro levemente amarelado E eu achei que a base ficou bem bonita Ela comportou super bem na pele Nossa, deixou um efeito bem bonito Só que é uma base mais hidratante Então Pessoas da pele oleosa Que gostam de um efeito mais sequinha Não vai gostar muito dessa base Mas eu que tenho a pele oleosa Apesar de ela não estar tão oleosa no momento Eu gosto muito do efeito glow Exatamente porque Vai ficar menos textura Deixa muito mais bonita E outra Com o tempo também A pele vai sugando a água da base Então a pele vai ficar Até mais sequinho Continuando agora Eu vou vir com o corretivo da Shiseido A minha cor é a Fair E eu vou só aplicar Pra Neutralizar Aqui, ó Vou bater com o dedo mesmo Dedinho Que ele concentra mais Esse fio gostei Achei que ele tem uma cobertura mais hidratante Mas precisa observar Enquanto isso Já vou vir com o pó da Shiseido O Syncro Glow Radiante Ele dá um efeito mais glow Que é o que eu gosto, né, gente? Olha que linda a embalagem E aí só vou aplicar algumas áreas Que vocês sabem que eu gosto da pele mais glow, né? Ele é bem fininho Fica bem bonito na pele Sim que eu gosto Nada mais porque pó Eu uso quase nada Só mesmo pra sentar As áreas onde costumam craquelar Tudo eu gosto de pressionar Eu gosto de espalhar Ainda mais quando eu não conheço a base Mas a princípio, ó Eu gostei de tudo Bom Agora eu vou fazer a sobrancelha E já volto Sobrancelha pronta E agora eu vou vir com o blush Da linha Marisade Com o Ciane Então vou usar esse blush aqui Que chama Calm Blush É um blush maravilhoso, gente Ele é lindo, 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 lindo Realmente é bem pigmentado Mas fica lindo Nossa Que incrível Nossa, fica lindo Senti que tá muito também Você pode vir com a esponjinha da base E também tirar um pouquinho do excesso Ó Tipo isso Pronto Agora venho com o iluminador Just Glow Gente, esse iluminador Tô criando muita expectativa Porque ele é muito lindo Nossa, eu quero muito, muito, muito ver como é que ele fica Já tô até com medo de usar Mas eu acho que eu vou na mão mesmo Ó Vou aplicar Gente Que incrível Acho que aplicar com o pincel fica até mais bonito Lembra Tem um iluminador da Dior Lindo Nossa, lindo Incrível 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 Agora é um momento que eu estava muito ansiosa de testar Que é a paleta de sombras da Nina Nossa, muito cara a da Nina mesmo Olha as cores Que incríveis Dá até dó de colocar o dedo, gente Acho que eu vou fazer um olho mais quente Vou usar esses dois aqui Marrom Vou usar uma mistura de tudo Vou começar primeiro Marrom Esse aqui, ó Que é mais terra E vou Marcar Côncavo Côncavo E também bem rente É os cílios Olha realmente muito bem, ó Olha, já fiz um olho esfumadão Marrom Já ficou lindo E aí sempre pego um pincel limpo, né E começo a esfumar Olha, gostei Agora vou Vim com o pincel menor Esse rosa aqui, ó Que é no cantinho externo mesmo E aí eu volto, né? E aproveito E pego com o pincel Assim, lápis E vou marcar um pontinho de luz Aqui, ó A pele tá incrível E aí já vou vim com o rosa Nossa, olha a pigmentação desse Chocado Nossa, lembra até os glitters coreanos Inclusive, acho que a Nina até se vaziou No glitter da Etude House Que ela é bem fã Nossa, olha isso, gente E agora eu vou vim com o roxinho Nossa Sem palavras Amei a paleta Não, olha o meu olho Finalizei, então, um olho Vou curvar Colar os cílios E eu já venho Olho pronto Com os cílios colados Gente, olha esse olho Impactada Nossa, dá pra brincar bem com a paleta Gostei muito mesmo E agora Vou aplicar O Balmy Tint Tem o vinho E tem o rosa Paris Nossa, tem o cheiro Isso foi gostoso Nossa, fica fofo Gostei da cor Mas nada como a gente não vê isso na Ásia Né, gente Isso aqui na Coreia Eu já comprei um monte Já uso há tempos Mas, pra quem nunca usou Acho que vale muito a pena investir Fica lindo nos lábios Olha Vamos testar Um desses cinco aqui Ai, meu Deus E o batom da Nina Que é o Skinny Matte Esse aqui Vou aplicar em cima dos lábios hidratados Porque, gente Meu lábio tá muito ressecado Então, vamos ver Muito confortável Super fininho Dá pra ver que só um pouquinho dele Já pigmenta super bem nos lábios Vim do bocão Muito confortável Nossa, acho que eu nunca fiz uma maquiagem assim com esse batom rosa Eu vou deixar os links aí pra vocês Pra quem quiser comprar Alguns parceiros eu tenho cupom de desconto Então, é só vocês checarem lá E se você ficou até o final desse vídeo Por favor, não deixe de curtir Compartilhar Comentar E deixar sugestão também Pros próximos vídeos Porque agora eu vou voltar com tudo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente vai se falando, gente Muito obrigada E até o próximo Beijo Anião